Boa noite, eu estou com o Eduardo Lira, ele é autor do livro Jovens Falcões e ele vai me falar qual é o pulo do gato do empreendedor. O pulo do gato é quando o empreendedor decide tentar, independente da realidade onde ele vive, não se moldar a realidade, pensar fora da caixa, iniciativa, sonho grande, vontade de fazer a diferença, ter uma ideia e persistir nela até o fim, é aquela ideia que a Bel contou agora, a ideia matadora que vai solucionar problemas e vai fazer a diferença. Eu acredito que o jovem empreendedor desse tempo é o jovem que pensa coisas que possam tocar a vida das pessoas e levar a inspiração, seja por meio do livro, da música, seja por meio do esporte, você pode empreender aonde você estiver. O pulo do gato é pensar maior e tentar fazer diferente. Beijo. Obrigada.